Bom dia, boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. A gente está aqui acessando agora via Chieta, via Chieta, São Bernardo do Campo, aqui nas proximidades do bairro do Ferrazópolis. Aqui a gente está fazendo um testezinho aqui no alinhamento e balanceamento aqui do Porcinha, né, que a gente fez aí para estar preparando aí para voltar na estrada, né. No final do mês a gente vai ter um grande encontro aí do Terapia na BR, dia 27, 27 do 3 de 2022. Aí a gente está testando, estou testando duas coisas na verdade, testando alinhamento e balanceamento, testando os discos de freio também, né, para ver, porque às vezes o armazenamento dele acaba empenando ele, né, para ver se ele está ok, porque foi trocado nessa semana. E testando esse suporte, suporte celular também, que a gente adquiriu aí para testar. Vamos ver aí se ele é bem eficiente mesmo, se ele consegue atender a nossa necessidade. Então é isso aí. E caso, né, isso venha a acontecer, de atender bem, de ser um bom suporte, aí eu vou com certeza recomendar, tá. Com certeza. Então é isso aí. Então vamos... Vamos aí trocando essa ideia aí, né, dividindo experiências aí. E quem sabe aí, né, um ajudando o outro, né, assim que possível, quando a gente puder, a gente faz isso, né. Então, é... Eu acho que não custa nada, né, a gente ajudar o próximo, né, a gente podendo ajudar o próximo e tudo. Então, eu tenho o maior prazer em poder, né, fazer isso em algumas situações aí, né. Se eu puder, com certeza pode contar comigo. Bom, então é isso aí. Hoje é um domingão, né, super tranquilo aí a viaxeta, né. Tranquilo entre aspas, né, que você não vê a viaxeta tranquila por ser um domingo hoje, não é... Dependendo, não era nem pra ter tanto fluxo aí, mas tem, né. Durante semana aqui é o bicho pega. Então, é... É isso. Vamos por aqui, né, estamos... Dando a vortinha, a gente vai só ali perto do tabuão, depois a gente vai fazer o retorno. Mas, pra mostrar, aqui a gente tá na via expressa da Ancheta. Pra quem conhece a Ancheta aí um pouco mais de antes, né, ela não tinha essa... Essa parte expressa, tanto tem desse lado aqui, como tem do lado contrário aí, sentido rodoanel, né, sentido viacho. Né, pra se localizar. Então, é isso aí, né. Estamos aí dando a vortinha aí, prestando o corcinho aí, né, de algumas situações aí, pra ver como tá. Contar os acertos aí, né, das manutenção que foi feita, né. Que é bom a gente tá acompanhando isso, né. Acompanhar pra... Pra ver como saiu, né, o serviço, né. Se tiver que fazer algum acertozinho, a gente... A gente consegue corrigir aí, né. Corrigir no curto prazo aí, né, e ver outro possível problema, caso tenha, né. Então, é isso aí. Aqui eu já vou... Vou dar umas... Deixa eu ver se é essa saída aqui. Não, acho que não é. É essa saída aqui, eu acho que eu vou sair pra... Fazer o retorninho ali, né. Não é essa, eu acho que é na... Vou descer um pouco mais aí, gente. Não, achei. Hoje é domingão, depois eu retorno. Então, é isso aí. Só mostrando um pouquinho aí pra vocês, né. O Paulo aí tá um pouco nublado. E aí, hoje, bem... Um pouco cinzento, né, da poluição da nossa metrópole, né. Aqui... É, quando não tá chovendo, né. Não tem aquela limpeza da poluição. E fica um horizonte aí cinzento, né. De tanto que é poluído, né. Infelizmente. Mas é mal de grande metrópole, né. No geral. Estamos na... As proximidades aqui do bairro da Pauliceia. Aqui, né. Onde reside aí os nossos amigos aí. Bernardo Silva e... E o Alex. Com o Alex na BR. Bernardo Silva na BR. Quem quiser dar uma conferida no canal desse pessoal aí, né. Galera aí do Terapia. Gente boa. Gente finíssima aí. Nós estamos aí dando um passeiozinho aí no dia de hoje. Já um domingão aí, né. Domingão, a hora o sol vem, a hora tá nublado. E vai... E vai ficando assim, né. Eu vou... Na próxima alçazinha de saída, eu vou sair. Já vai acessando o Corolão aí. Cessando a via expressa aí, sentido São Paulo. Que é sentido São Paulo. Aqui não vai ter altura de quilômetro, né. Não consegui não ver que é altura de quilômetro, pelo menos pra... Pra passar como referência. Mas é... Eu vou pegar aqui, ó. A saída... Sentido São Caetano, Rô de Ramos e Itabuão a um quilômetro. Ah tá, agora... Agora tem altura de quilômetro. Quilômetro 15, sentido Norte. É isso aí. Pra quem quiser se localizar aí, né. Vinha cheia. Então... Mais pra mostrar um pouquinho aí pra vocês aí, né. Desse passeiozinho aí. Aparentemente o carro ficou... Ficou ok aí, né. A gente vai vendo decorrer dos próximos dias aí. E... E é assim mesmo, né. O carro tem que ter manutenção. Tem que cuidar, tem que... Fazer o que for necessário. Aparentemente os discos de caro perfeito, né. Disco da MDS, eu acho. A marca desse disco, né. Eu não conhecia. Eu conhecia das outras marcas aí, né. A Fremax, né. Tem outra marca que é muito... Que só usam bastante aí também, né. Eu não vou lembrar agora, mas tem uma outra marcazinha. Aquelas marcas até um pouco mais baratas do que a Fremax. É Imperfreios, né. O pessoal usa muito a marca Imperfreios. E... E aqui a gente colocou da MDS. A marca que... Tá bem do mercado aí, que não é tão ruim. Marquinha boa de disco de freio, né. Então é... Dá um talentinho no bichinho aqui, porque... É o carrinho do dia a dia também, né. A gente usa muito ele. Usa para as viagens. É o que a gente tem é esse. Mas ele tem que estar em dia, né. Na questão mecânica aí, né. Aqui o sinal está verde. Está tranquilo para atravessar, para passar para o outro lado. Aqui é o bairro sentido... Para quem vai entrar em sentido Taboão, né. Aqui é a Avenida Taboão. Avenida Taboão. A gente vai pegar o retorninho ali depois do... Do outro lado ali. Depois do açaí. A gente pega o retorno ali para voltar sentido... Que a gente vai sentido o Baixada Santista. Só o sentido, tá, gente. Que a gente sai bem antes ali no bairro do... No bairro Ferrazópolis. É só para você se referir. Aqui eu estaria indo, né. No sentido que eu... Antes que eu saí, eu estaria indo no sentido São Paulo, né. Capital. E agora eu vou retornar sentido o Baixada Santista. Só sentido também, tá. É isso aí. Vou passar a localização para você. E, inclusive, de sentido de qual lado que a gente está indo. E... Já avaliando aí o suporte aí, né. O... A parte aqui do asfalto aqui é bem irregular mesmo, né. Para testar um pouco aqui. Para ver como vai ficar. Esse vídeo, né. Mas, aparentemente, ele não é ruim, tá, gente. E que a trepidação em si, ela vai acontecer. Se o celular não tiver estabilidade, não tem jeito. Mas, pelo menos, ele ficando... Aparentemente estável, bem presinho. Não trepidando tanto, né. Fica... Fica bom. Fica bom o vídeo, né. Porque a trepidação em si do próprio carro vai existir também, né. O próprio carro, ele vai gerar uma certa... Uma certa trepidação, né. E aí, por não ter a estabilidade de imagem, isso acaba aparecendo no vídeo, né. Não tem jeito. Aqui é bem irregular, tá. Então, assim, se trepidar dá para ver que é bem irregular mesmo. Aquele asfalto mal feito, né. Que foi remedando, remedando e... E ficou aquele... Aquelas... Inregularidades aí, muito grande. Aqui, tranquilo. Aqui, já estamos do lado da Anchieta ali. A gente vai pegar voltando sentido... Barre do Ferrazó, porque eu vou sentir do Baixada Santista. Baixada Santista aí, né. Eu quero deixar um abraço especial aqui, né. De uma pessoa que fez aniversário ontem. O senhor Antônio Santos. Quem quiser acessar lá o canal dele lá, eu recomendo. Chegou de viagem aí. Nesses... Há poucos dias aí, né. E ontem ele fez aniversário. Quero deixar meus parabéns aqui, né. Nesse vídeo. Ao senhor Antônio Santos. Já deixava aquele abraço aí também para a dona Marilene, né. A esposa dele aí, que sempre apoiando aí. Minha esposa aí vai falar um pouquinho também aí, né. Que a gente foi lá visitar eles aí. Que eles tiveram um acolhimento sem igual aí, viu gente. Muito bom aí deles. Ah, é verdade. É um abração aí para a Marilene e o senhor Antônio. Pessoas muito bens. Muito legais. Eles são muito simpáticos, muito humildes. E recebeu a gente com muito carinho na casa deles, né. Primeira vez que a gente se viu pessoalmente. E a gente agradece por isso. Por ter aberto as portas da casa deles. E a gente só tem gratidão aí. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe vocês. Muito. E deixar aqui também no vídeo aqui meus agradecimentos também. Ao nosso grande amigo aí, né. O Geildo e família toda, né. Porque todos aí recebem a gente com carinho extraordinário. Um carinho sem igual lá, né. É. O canal Vem Comigo Pro Nordeste. Quem quiser também acompanhar lá. Um abração para vocês aí. Um abraço a Daniel, a Isabela, a Luciana, né. E o nosso grande amigo, né. O mestre Geildo aí, né. Aquele abraço aí. Muito obrigado aí pelo acolhimento que vocês fizeram aí. Uns dois domingos atrás a gente foi lá, né. Fazer uma visita que eles tinham voltado de viagem aí, né. Trouxe aquelas lembrancinhas para a gente que nem precisavam, mas a gente agradece demais só por lembrar. Não precisa nem... A gente não espera que tenha que trazer alguma coisa, mas trouxeram, né. Trouxeram aquela fava, fava gostosa por demais aí, né, para a gente. Um biscoitinho. Um biscoitinho maravilhoso. O Nordeste é isso aí. O Nordeste é o que tem... Se for citar aqui o que tem de delícias do Nordeste, fica difícil aí de colocar só em pouco tempo, né. Relatar. É muita coisa realmente. Muita coisa boa, né, que tem no nosso... As coisas do Nordeste, né. Então é isso aí. Então a gente está aproveitando aqui essa oportunidade aí, né. E registrando aqui, né. Esse passeiozinho rápido aqui, né. Que esse vídeo provavelmente vai ao ar hoje ainda, né. Então a gente está fazendo o vídeo hoje e vai para o ar, né. O dia de hoje é a data que eu não vou lembrar exato. Dá um jadinho aí. Certo. Para colocar aqui no vídeo aqui, né. Você vai saber que eu gravei hoje. Dia 13 de março. É, então hoje é dia 13 de... De março. 13 de 3 de 2022. Então é isso aí. Passeiozinho aqui, né. Pela Via Anchieta. Governado do Campo São Paulo. Então vai passar só mais um domingo aí, né. Esse domingo passa o outro. Aí vai ser o grande encontro oficial aí do Terapia na BR, né. Não há mais condição para quem quiser comprar ingresso, né. O acesso ao encontro, né. Já foi esgotado já todos os passaportes, né. Então não há possibilidade. Infelizmente, né. Porque é muito legal para quem nunca foi, né. Que tiver oportunidade aí. É só procurar aí os meios aí. Tem um grupo do Facebook aí. Que sempre o pessoal atende com o maior carinho aí, tá. Alguém vai estar sempre aí disposto a ajudar, né. Então, se você achar que tem a ver, dá uma olhada nos vídeos aí do nosso grupo aí, né. Que é um grupo sem fins lucrativos, né. E sempre estão uma família muito unida aí. Que realmente é algo que merece todos os parabéns, todos os créditos, todos os méritos a eles. Por essa organização, por esse respeito um ao outro. Isso é coisa que nos dias de hoje a gente não vê tanto, né. Mas muito bom. A gente fica muito feliz por isso. Então quem quiser dar acompanhada vai ter bastante vídeo com toda certeza, tá. Vai ter, se você digitar aí depois do dia do encontro aí, né. Que vai ser dia 27 agora do 3. Você vai ver muito material aí do encontro. Pode ter certeza disso, tá. Vai ter material com bastante canais aí, né. Que vai participar lá, né. Que lógico que a maioria dos canais aí mesmo é pessoas ligadas ao grupo mesmo, tá gente. Não é que vem muitos canais de fora. É pessoas ligadas ao grupo aí. Cada um tem seu canalzinho aí, né. Tá sempre colocando alguma coisa nova aí. Algum videozinho aí, né. Então isso é muito bom. Eu me enquadro no meio desses aí também, tá. Mas muito bom ter aí essa família aí sempre dando aí todo esse apoio aí. O apoio ele vem de todos os lados aí, graças a Deus, né. É um apoiando o outro aí, né. E isso é muito bom, né. Eu acho que a união faz a força, né. Juntos, com certeza a gente vai ser muito mais forte, né. Então eu vou deixar aí o meu abraço aí a todos aí do Terapia na BR, né. Terapia. Tem outros grupos aí que sempre tá também dando aquele apoio aí. A gente acaba tendo, né, espectadores aí de todos os grupos. Isso é pela união da gente. Tem gente dos Gardenas, né. O São Antônio, inclusive, é dos Gardenas na BR. Tem o pessoal do Amantes na BR, que é do pessoal do Rio de Janeiro a maior parte, né. Mas tem gente aqui em São Paulo também. Deixar meu abraço aqui pro É Nóis na BR. Muito obrigado aí, meu querido. Você sempre deu aquele apoio aí imenso aí pro canal aí. A gente fica muito grato por isso. Muito grato mesmo. Quem quiser acompanhar o canal dele também, tá lá no YouTube lá do É Nóis na BR. Gente muito simples aí. Muito da humildade aí que não se cansa de ajudar ao próximo, né. Isso é muito bom. Então deixar aquele abraço aí, tá. E família na BR. É, a família na BR também aí. Deixa o meu abraço também. Tá, então é isso aqui. A gente já tá próximozinho aqui da... Da saída, do acesso aí do... Saída 23B do... Da viancheta aqui, né. No sentido que a gente tá indo, né. Tem a saída 23 ali e tem a 23B. A gente vai sair na 23B. Então é... É isso aí. 23 não. Eu creio que seja a 22B. Que aqui é... Não, eu tô... É, a 22B mesmo, gente. Vai ter a 21A aqui. E a outra saída ali, 21B. É a 22B. Que a gente vai sair. Tem a 21A e a 22B. E isso ali vai ser a saída 20... Ah, não. Saída 22B. É... Eu tô meio perdido que eu não costumo olhar esses números aqui, tá, gente. Mas é uma referência boa, né. Pra quem... Pra pessoa querer entender, né. Por onde que saiu aqui, né. Por onde que pegou o acesso. É... A saída ali que a gente vai pegar mesmo é a 23 mesmo, tá, gente. Eu estava correto em falar a 23. Só que a gente vai sair na 23B. 23A é essa primeira saída aqui. E a gente sai na 23B que é a outra lá. Tá bom, gente? Então, praticamente a gente encerra por aqui o vídeo, tá. Eu quero agradecer a cada um de vocês aí que acompanhou. Muito obrigado aí a todos aí, né. Sem exceção. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês aí. Eu em nome aí da família Fabio Gomes na BR. Fico muito agradecido aí por todo esse apoio aí. Por toda essa moral aí que sempre vem dando aí, né. Quem quiser, né, puder aí se inscrever, se inscreva. Curta, compartilha o vídeo aí, né. A gente vai ficar muito grato por isso. Então, meu forte abraço aí a todos. Muito obrigado aí a cada um de vocês aí. E fiquem todos com Deus. Um abração pra todo mundo. É isso aí. O patroa aí também participando, né. Quer deixar um abraço aí pra mais alguém? Eu agradeço a todos que quiser assistir. E achar legal aí, curtir. Estamos felizes e a gente fica grato por isso aí. Então, ficamos por aqui, gente. Meu, muito obrigado a todos aí. O vídeo vai ser postado provavelmente aí nesse domingo. Então, um ótimo domingo a todos aí. Que Deus abençoe mais uma vez aí. A cada um de vocês aí. A gente é pessoas de cristãos aí. Que a gente, sem Deus, a gente não é nada, tá gente. Então, tudo é graças ao Senhor. Então, é... Lembra sempre disso, tá. Tudo é graças a Ele. Sem Deus a gente é pó. A gente é nada, tá. Então, deixo aí meu forte abraço a todos aí. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado.